Música 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 Amém. 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 Ó, tá muito legal. Tá muito legal. Tá muito legal. Olha o pé dele assim. Parece que ele tá de saia. Amém. Legal, legal. Tá muito 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 legal. Não sei o que a gente falou. Olha o tom carro aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Muito bom, muito bom mesmo, pra agradecer.